Não, eu sou o PT, é direito. O Senado Eleitoral inicia o transporte das urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo curso em Sergipe. A distribuição dos espaços começa pelo interior do estado. A repórter Aline Aragão acompanhou a movimentação hoje cedo no calcão do TRF. Democracia! E lá virou meu coração, cheio de amor! Treze, treze, treze! Indeciso, vamos conversar! Vamos pensar num país livre! Vamos eleger o presidente professor. Vamos eleger o presidente professor em Haddad 13, é Manu no poder! É isso que o povo precisa! É valorização do aposentado, é aumento do salário mínimo a partir de janeiro, é Haddad no poder, é um professor com o livro na mão, mudando a história desse país! É isso que a gente precisa! Eu sou professora, eu quero um professor presidente! Isso se dá com democracia e não com fascismo! Mais escola, mais livro! É treze! É isso que tem pra hoje, então vamos lutar por isso! Voto é tesouro! Voto é direito e o dever de cada cidadão! Cada um pode decidir o destino da nossa nação. Sigamos firmes pela justiça social, pela paz, pela liberdade de expressão e da arte! Voto era o primeiro! Deverias ter uma final de campeonato, deverias ter bandadas amarilhas, vermelhas, tudo isso, mas não, impõe a convenção do medo, atacam aqui e lá, fazem mobilizações, amenazam, então a esquerda tem que se contener porque as pessoas são atacadas quando saem solas, e a direita se prepara quando vê um e diz, já verá, mas também tem dúvida porque, o que estão fazendo, que monstro vai sair? Esse é que é o nosso drama, que faz com que a gente se sinta literalmente à beira de um abismo, porque é muito difícil imaginar que, com a história que ele tem, com as declarações públicas que ele veio dando ao longo da sua trajetória, inclusive recentes, de criminalização dos movimentos sociais, de estigmatização das minorias, das minorias de gênero, das minorias sexuais, quer dizer, de como ele, enquanto presidente, como é que ele vai lidar com isso, com essa ponta moderna da sociedade, da ponta mais avançada. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão pra fora, ou vão pra cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. A nossa luta purificou, é isso daqui junto com o trabalhador. A nossa luta purificou, é isso daqui junto com o trabalhador. A verdade é dura, é isso daqui junto com o trabalhador. A verdade é dura, é isso daqui junto com o trabalhador. Tudo daqui junto com o trabalho da casa. É difícil subir, aqui na prevenção. E amanhã o jornalismo da Globo vai acompanhar desde cedo o dia de votação do segundo turno. A cobertura começa às 8 horas da manhã, fora de Brasília, e segue ao longo de toda a programação. Às 5 da tarde, também pelo horário de Brasília, nós vamos mostrar pesquisas de boca diurna para governador e o começo da marcha da apuração nos estados onde as votações estiverem ferradas. L壁 imã, L壁 imã, L壁 imã, L壁 imã.